Amores, tudo bom? Espero que estejam conseguindo estudar bastante aí nessa quarentena. A gente vai entrar na aula de hoje, 11 e 12, né? Estudo da calorimetria. Só fazendo uma revisãozinha, então, do que a gente viu na aula 10, antes da gente começar propriamente os conceitos da aula 11 e 12. Então, na aula 10, a gente aprendeu a definição de calor, o que é calor, e aprendemos os processos de troca de calor. Então, o que a gente viu na aula 10 é que o calor, ele não pertence a um corpo, o corpo não possui calor. O calor, ele é um fluxo de energia térmica do corpo de maior temperatura. E lembra, amores, quando eu falo maior temperatura, eu estou dizendo maior energia cinética das moléculas, né? Que pode ser de vibração, rotação e translação. E essa energia cinética das moléculas a gente chama de energia interna. Então, o calor vai do corpo que tem maior energia cinética das moléculas, ou seja, maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, menor temperatura, ou seja, menor agitação térmica, menor energia cinética das moléculas, né? Então, cuidado, o corpo, ele tem energia interna, né? Ele não tem calor. O calor é esse fluxo de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Certo? Aí, depois, a gente viu os processos de troca de calor. Então, primeiro, a gente viu a condução. A condução só ocorre nos meios materiais, ela não ocorre no vácuo, né? Então, ela ocorre somente nos meios materiais, principalmente nos sólidos, porque o calor, ele se propaga, né? De molécula a molécula. Então, a agitação, a vibração vai se propagando de molécula a molécula. Depois, a gente viu a convecção, né? A convecção, ela ocorre nos fluidos, principalmente nos líquidos e gases. E cuidado, amores, que na convecção, a troca de calor, ela se deve a essa troca, a esse fluxo de massa, de matéria, né? Então, o fluxo de calor se deve ao fluxo de matéria, devido à diferença de densidade entre a camada quente e a camada fria, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma geladeira, em cima está o refrigerador dela, né? Então, o ar em cima está frio. Se ele está frio, ele está mais denso, porque o volume ocupado pelas moléculas é menor, porque elas têm menos agitação. Aí, por atração gravitacional, o ar frio sendo mais denso que o ar quente, porque o ar quente está mais espalhado, ele aumenta o volume, então, a densidade dele diminui. Então, o ar frio é traído pela gravidade, ele desce. No que ele desce, ele troca calor com o meio e esquenta. E aí, o ar quente sobe, porque o ar frio está descendo e empurra o ar quente para cima. Então, esse fluxo de matéria vai proporcionar o fluxo à troca de calor nos fluidos, certo? E depois, a gente viu a irradiação. A irradiação, né? A gente viu que era o único processo de troca de calor que ocorre nos meios materiais e no vácuo, tá? E essa troca de calor, ela corre através da emissão de ondas eletromagnéticas. Amores, vamos lembrar da aula 10, que a gente viu, né? Qualquer corpo emite radiação. O fato de você ter temperatura, ou seja, suas moléculas terem um certo grau de agitação, você emite radiação, tá? Porque carga, a gente vai ver em magnetismo, que carga em movimento emite radiação, tá? Emite onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, essa radiação que os corpos emitem, depende da temperatura do corpo, tá? Só para você ter uma ideia, depende da irradiação, depende da temperatura elevada a quarta, mas isso você não precisa saber, assim, tá? Então, por isso que o Sol emite muito mais radiação do que qualquer outro corpo, porque a temperatura dele é muito elevada, tá? Mas qualquer corpo, você coloca a sua mão perto de um amigo seu, assim, você percebe o calor irradiando do corpo, né? Quer dizer, qualquer corpo emite radiação que é proporcional à sua temperatura elevada a quarta potência, tá certo? Então, essa é a forma com que o Sol esquenta todo o nosso planeta, né? Através da radiação que se propaga no vácuo. Muito bem. Agora, bom, se os corpos estão trocando calor, o que acontece com o corpo quando ele recebe essa energia, quando ele recebe esse calor? Então, aqui a gente vai ver agora os efeitos que o calor acarreta na matéria. Bom, então, o primeiro efeito que ele pode acarretar é a variação na temperatura. E essa variação, quer dizer, o corpo recebe calor, as moléculas dele podem ficar mais agitadas, né? Quando ele recebe calor no corpo, ganha calor, a temperatura aumenta. Então, nesse caso, a gente fala que o calor é positivo, que é maior que zero, tá? A gente representa o calor com a letra Q. E quando o corpo cede calor, a temperatura dele diminui. Então, aí a gente fala que o calor, né? A gente representa a letra Q, ele é menor que zero, tá certo? Então, quando a temperatura aumenta, o corpo está ganhando calor, calor é positivo. Quando a temperatura diminui, significa que o corpo está doando, está perdendo calor, a sua temperatura é negativa. Bom, uma outra coisa que o corpo pode, o calor faz com a matéria, é uma mudança de estado, né? Então, a gente vai ver depois as mudanças do sólido para o líquido e para o gás. Então, uma outra consequência do calor na matéria é mudança de estado. E a variação nas dimensões do corpo, né? Você fornecendo calor para o corpo, aumentando o grau de agitação das moléculas, o corpo sofre uma dilatação. Então, essa variação na dimensão aqui seria uma dilatação do corpo, tá? Essa dilatação, amores, pode ser linear, que é quando a gente analisa só a dilatação no comprimento. Ela pode ser uma dilatação superficial, que é a variação na área, e pode ser uma dilatação volumétrica, que é uma variação no volume. Tá certo? Muito bem. Então, desses efeitos todos que a gente citou agora, a gente vai começar estudando os efeitos que o calor exerce na matéria com relação à variação de temperatura e à mudança de estado físico. Muito bem. Então, o calor que é responsável pela variação de temperatura, a gente chama esse calor de calor sensível. E veja o seguinte, amores, ó, o calor sensível, agora lembra que a física era uma ciência que trabalha com causa e efeito. Então, eu tô fornecendo calor pro corpo. O efeito é a variação de temperatura. Então, veja que aqui, ó, o calor seria a causa, o Δθ seria a variação da temperatura. Muito bem. Quanto maior a causa, maior o efeito, né? Então, quanto maior a quantidade de calor que você fornece pro corpo, maior a variação de temperatura. Então, esse símbolo alfa aqui, ó, indica que elas são diretamente proporcionais. Na física, pra gente tirar o símbolo de proporção, né, entre a causa e o efeito, a gente acrescenta o símbolo de igual com uma constante. Então, ao invés da gente escrever que o calor é proporcional à variação de temperatura, a gente pode falar que o calor é igual, aí a gente acrescenta uma constante, vezes o Δθ, que é a variação da temperatura. Muito bem. Então, trocamos a proporção por uma igualdade mais uma constante. Essa constante, amores, ela chama a capacidade térmica do corpo, tá? E a gente já vai ver do que ela se trata, tá certo? Muito bem. Então, só pra repetir o que a gente viu no outro quadrinho. Então, se o Δθ é positivo, ó, o calor é positivo, né? Calor recebido. Aqueles são proporcionais. Se o Δθ é negativo, o calor vai ser negativo, que a gente fala que é um calor cedido. Muito bem. Agora, o que é essa capacidade térmica, ó? Então, analisando a equação que a gente tinha, a gente pode ver o seguinte, quer dizer, quanto maior a capacidade térmica do corpo, menor a variação de temperatura desse corpo. Amores, volta aqui pro quadrinho anterior, ó. Se você... A multiplicação desses dois números é constante. Se você aumenta muito essa capacidade térmica, pra compensar, a temperatura tem que variar menos, ó. Se você dobra aqui, pra continuar constante, aqui tem que dividir por dois, né? Se você triplica a capacidade térmica, pra ficar constante aqui, tem que dividir por três a variação de temperatura, né? E assim por diante. Então, você tem aqui uma relação entre o calor e o delta-teta, que é uma inversibilidade, né? A capacidade térmica e a variação de temperatura são inversamente proporcionais. Quanto maior a capacidade térmica, menor a variação de temperatura, tá? Então, a gente pode falar que a capacidade térmica, ó, ela mede a resistência que o corpo apresenta para variar sua temperatura. Então, a gente pode fazer uma análise aqui, uma análise com a mecânica, dizer que a capacidade térmica, ela mede a inércia térmica do corpo. Mas é a resistência que esse corpo oferece para variar sua temperatura. Agora, quais são os fatores que influenciam nessa capacidade térmica, né? Então, são dois fatores importantes, amores. O primeiro fator é a quantidade de matéria. Então, vamos pensar. Você tem um copinho de água com 200 ml, você tem uma jarra, um litro, você coloca as duas no fogão para esquentar, a jarra demora mais tempo para esquentar, né? Você pensando que as chamas do fogão têm a mesma potência, né? Fornecem a mesma quantidade de energia. Então, um litro de água demora mais para esquentar do que um copinho de água porque tem maior massa, né? Tem maior quantidade de moléculas para você aumentar a agitação delas, tá certo? Então, a capacidade térmica depende da massa, né? Então, e uma outra coisa, depende também do tipo de ligação química. Tem substâncias que a ligação química entre as moléculas é muito forte. Então, se a ligação química é muito forte, significa que é difícil você aumentar o estado de vibração dessas moléculas. Então, são dois os fatores que influenciam na capacidade térmica do corpo, né? Na inércia térmica, na resistência que ele oferece para variar a sua temperatura. O primeiro é a quantidade de matéria que a gente mede através da massa, né? E o outro, que é o tipo de substância, o tipo de ligação, né? A intensidade da ligação química entre as moléculas que a gente chama de calor específico sensível que a gente representa com a letra C minúscula, tá? Cuidado, amores, ó. O cesão a gente representa com a letra C minúscula e o calor específico sensível com a letra C minúscula. Então, ó, a capacidade térmica, ela depende do tipo, né? Da intensidade das ligações entre as moléculas. Essa intensidade das ligações a gente mede através dessa outra constantezinha aqui que é o calor específico sensível que está associado, ó, ao tipo de substância, tá certo? E ela depende da quantidade, né, de ligações químicas, ou seja, da quantidade de matéria que a gente mede através da massa, certo? Muito bem. Então, a gente vai escrever uma outra relação importante que o cesão, que é a capacidade térmica do corpo, que é a resistência que ele apresenta para variar sua temperatura, ele é igual à massa do corpo, que é a quantidade de ligações que você tem que aumentar a vibração, né, vezes o cesinho, que é o calor específico. Então, veja que a massa está associada à quantidade, né, de ligações de moléculas que a gente tem que aumentar a vibração, quantidade de ligações químicas. E o calor específico está associado ao tipo de ligação química, se é mais forte ou mais fraca essa ligação, certo? Então, a gente pode escrever que a capacidade térmica, que é o cesão, é MCzinho. Só que a gente viu, né, no outro quadrinho, que o calor, ele é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura, né, que a gente até viu. Maior capacidade térmica, menor variação de temperatura, porque maior é resistência, né? Maior capacidade, menor variação de temperatura, certo? Agora, esse cesão é MCzinho. Então, se a gente juntarmos, ó, essas duas equaçõezinhas aqui, a gente vai ter que o calor é igual. Então, ó, esse MCzinho aqui, ele é a capacidade térmica, que é o cesão. Então, eu posso escrever que o calor é a massa vezes o cesinho, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, certo? Muito bem. Quais são as unidades que a gente vai usar na termodirâmica, na calorimetria, né, para mexer aqui com essas grandezas todas. Então, a unidade para o calor é a caloria. A unidade, que é o cal, né, a unidade para variação de temperatura, a gente usa normalmente graus Celsius. A unidade para o cesão, né, que é a capacidade térmica, seria calorias, que é o calor por graus Celsius, que é a temperatura. E o cesinho, ele seria, né, o calor, que é a caloria, a massa, que é a grama, e a temperatura, que é graus Celsius, tá certo? Muito bem. Então, amores, essa seria a primeira parte da aula que a gente trata do calor sensível, tá? Na segunda parte, a gente vai entrar no calor latente, beleza? Já vamos gravar a segunda parte. Beijos.